Oi gente, tudo bem? Esse mês a sua menstruação veio bem direitinho ou ela anda meio bagunçada? Principalmente se ela está atrasando, isso é uma dúvida frequente. Sabia que essa é uma das perguntas que eu recebo muito, tanto lá no meu canal no YouTube, como no meu Instagram, no meu Facebook, é sobre o atraso menstrual. E eu recebo todos os dias muitas pacientes que me procuram para fazer o ultrassom transvaginal porque a menstruação não está vindo, ela está atrasando, às vezes até muito mais de meses e elas ficam com medo se é alguma coisa grave, se é algum problema. Então, se você por acaso já teve esse problema ou está tendo esse problema, esse vídeo tenho certeza que é para vocês. E nesse vídeo de hoje vai ser fundamental compartilhar com vocês as 10 principais causas pela qual a sua menstruação pode atrasar. Mas antes disso, um conceito fundamental que eu gostaria que todas vocês soubessem é diferenciar atraso menstrual de amenorréia. Michel, que nome diferente é esse? Amenorréia, na verdade, é um atraso menstrual, só que num período muito mais longo que o médico considera a partir de 3 ciclos menstruais, ou seja, a partir de 3 meses. Por que isso é importante? Porque na cabeça do médico, quando ele ouvir a sua história, ele vai pensar em algumas causas para essa falta da menstruação, se for apenas um atraso menstrual, ou seja, a menstruação não está vindo por uma semana, duas, um, dois meses, isso é um atraso menstrual, ou se a menstruação não está vindo há mais de 3 meses, 4, 5, às vezes até um ano que a menstruação não desceu. E a gente pensa no nosso cérebro em algumas causas que eu vou compartilhar com vocês as 10 principais causas agora. E essas principais causas que eu vou comentar com vocês, elas são baseadas na minha experiência, principalmente no dia a dia lá na clínica, além dos estudos, evidentemente. O que acontece? Quando a sua menstruação atrasar, a primeira causa que a gente sempre pensa é gravidez. Nunca esqueça disso. independente de se você está se protegendo com preservativo, se você toma algum tipo de anticoncepcional, mas se você ainda está numa idade fértil, gravidez sempre deve ser excluída. Então, se houve um atraso menstrual, é super importante que se faça, em primeiro lugar, o teste do beta-HCG para excluir gravidez. A segunda causa é a própria amamentação. As mulheres que estão dando de mamar, estão no período, já tiveram seu bebê e ainda estão amamentando, elas têm no seu corpo aumentado um hormônio chamado prolactina. Essa prolactina é o que faz produzir o leite, só que ela também, ela inibe a menstruação. Então, se você está amamentando, uma das causas da sua menstruação não está vindo ou pode estar atrasando, é o aumento desse hormônio que é produzido durante o período da amamentação. A terceira causa, principalmente se você tem mais de 40 anos, a gente não pode esquecer que pode ser a menopausa. Só que o que a gente considera como menopausa? Quando você passa 12 meses, ou seja, um ano sem menstruar, aí você pode ter o diagnóstico da menopausa. Existe um período, eu tenho outro vídeo que fala sobre o climatério e a menopausa, vocês podem procurar no meu canal no YouTube, que explica bem direitinho todos os sintomas, qual é o tratamento. Mas aqui é só para lembrar que ela é uma das grandes causas de falta da menstruação. Então, se você tem mais de 40 anos, está começando a falhar a tua menstruação, é porque você já está entrando, possivelmente, no período que a gente chama de climatério e se ela já passou 12 meses sem menstruar, é o diagnóstico da menopausa. A quarta causa mais frequente, principalmente, são quem usa anticoncepcionais injetáveis. Os anticoncepcionais injetáveis, principalmente os trimestrais, eles contêm uma substância que a gente chama de depô. Aquilo ali fica depositando o hormônio no seu corpo e fica liberando, aos poucos, para a corrente sanguínea, para ele sendo, os hormônios sendo usados gradativamente. O que acontece? Em determinadas situações, mesmo você parando de utilizar esse anticoncepcional, essa substância, depois, ela pode ficar um pouquinho no seu corpo. Então, perdurando por alguns períodos. Então, por exemplo, quem para de tomar um anticoncepcional injetável, a gente considera que até nos primeiros seis meses, até após a parada, é possível que você tenha uma irregularidade com certo atraso da menstruação. Então, isso é considerado normal. Normal não. É comum acontecer se você parou de tomar um anticoncepcional injetável. A quinta causa também se relaciona aos anticoncepcionais, agora os comprimidos. Alguns anticoncepcionais, eles contêm uma dose muito pequena do estrogênio, que é um dos hormônios que estão lá na pílula. E por isso, eles vão fazer com que a parte dentro do útero, que a gente chama de endométrio, não cresça tanto. Então, às vezes, é possível que mesmo que você tomando bem direitinho, e isso é uma coisa que eu ouço muito as pacientes falando, doutor, eu tomo minha pílula bem direitinho, eu não esqueço, quando eu paro, eu fico esperando e não desce a menstruação. Isso é completamente comum de acontecer. O que acontece? O que é muito importante que vocês saibam? Quem toma anticoncepcional oral, comprimido, você tem que tomar bem certinho, mais ou menos no mesmo horário, quando você parar esse anticoncepcional, você contar os sete dias de pausa e voltar a tomar a nova cartela independente de vir a menstruação nesse período. Porque pode ser que vá acontecer em algum mês, realmente, que não desça a menstruação e não vá pensar que é algum problema, se você tiver certeza, claro, que tomou os anticoncepcionais de forma bem regular, diariamente, mais ou menos no mesmo horário. A sexta causa frequente são problemas da tireoide. O que acontece? Algumas doenças da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, onde a gente tem uma deficiência dos hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4, a pessoa começa a ter uma lentidão no funcionamento do próprio corpo, aquilo que a gente chama de um metabolismo mais lento. Com isso, algumas funções, como a memória, você vai começar a ganhar peso, o intestino fica mais lento e a própria menstruação, ela pode se ausentar nesse período. Então, lembra dessa causa também como uma das possíveis causas de atraso menstrual, que são problemas da tireoide. A sétima causa, também muito frequente no dia a dia, é síndrome dos ovários policísticos. Eu já fiz alguns vídeos e vocês podem procurar lá no meu canal no YouTube, explicando bem direitinho, eu vou até fazer o mais atual sobre o ovário policístico com as coisas que eu tenho estudado, eu tenho visto nos congressos, inclusive internacionais, que a gente assiste para trazer para vocês informações de forma clara, objetiva e muito atualizada. Bom, a síndrome dos ovários policísticos faz com que a mulher não tenha ovulações. Se ela não ovula, ela pode não menstruar. Isso é super comum nessa síndrome. A pessoa acaba desenvolvendo o que a gente chama de uma síndrome metabólica, onde ela ganha peso, ela desenvolve obesidade, os ovários não funcionam 100% direitinhos e fazendo com que, inclusive, exista uma produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. A mulher acaba desenvolvendo uma masculinização do próprio corpo. E aí fica fácil de entender. Se eu tenho uma masculinização do meu corpo, com aumento de peso, aumento de oleosidade da pele, acne, aumento da massa muscular, obesidade, isso vai tender a mulher ter menos características femininas e mais de masculinas. E uma delas é a falta da menstruação. A mulher pode começar a não menstruar, mas principalmente devido à não ovulação. A oitava causa é o próprio cisto do ovário. Muita gente vai lá na clínica fazer exame e acaba descobrindo que a pessoa tem um cisto simples do ovário. O cisto do ovário, ele pode, por aumentar o tamanho do volume do ovário, ele pode causar alterações funcionais na função do ovário. E isso faz com que o ovário não produza de forma muito regular os hormônios da mulher. Então isso realmente é uma das causas também que pode causar o atraso menstrual. A nuna causa, eu diria que são os extremos do peso. Tanto as mulheres que estão obesas, estão muito acima do peso, como as muito magras, aquelas mulheres praticamente esqueléticas, elas podem não menstruar. Porque a gordura, o colesterol, ele é uma das substâncias que o seu ovário utiliza, pega lá no seu sangue para fabricar os hormônios da mulher. Os hormônios que a gente chama esteroidais, que são os hormônios sexuais femininos. Se você tem muito desse colesterol, vai bagunçar. Se você tem pouco do colesterol, no caso das mulheres muito magras, você também, a coisa não vai funcionar direito. Então os extremos do peso também podem ter atrasos menstruais, como também podem ter irregularidades do seu ciclo. E isso é uma das causas que a gente tem sempre que pesquisar e sempre lembrar quando faltar. Então você mesmo, aos poucos, essas minhas dicas já vão pensando nas possíveis causas da sua não menstruação. E a décima causa muito frequente de atraso menstrual ou de menstruações irregulares é a parte emocional. Muitas mulheres podem apresentar depressão, ansiedade, preocupação, estresse. Isso influencia diretamente no teu fluxo menstrual regular. A gente não pode esquecer que o processo de menstruação, ele inicia aqui no nosso cérebro. Existe uma região lá no nosso cérebro chamada hipotálamo, hipófise, onde inicia todo o processo hormonal, onde esses hormônios vão descer para os teus ovários e fazer com que os ovários funcionem de forma regular e funcionando perfeitamente. Imagina, se a sua cabeça não está bem, essas glândulas podem ser influenciadas por todo um estresse, por várias substâncias de estresse, de ansiedade, de depressão, como eu falei para vocês, que podem se influenciar nos hormônios que vão chegar lá nos ovários e na função do ovário, influenciando inclusive na menstruação. Então, não esquecer, principalmente nesse período que a gente vive agora, imagina, onde a gente tem recebido tantas notícias ruins, tanta preocupação, tantas incertezas com o nosso futuro. Eu compreendo, vai ser muito possível que essa menstruação não fique de forma bem regular. Não fique preocupado. Evidentemente, sempre lembra dessas outras 10 causas que eu comentei com vocês. Isso vai te ajudar muito a conversar com o teu médico. Eu sempre digo, escolha um médico que converse, que olhe nos olhos, que estenda, que sinta o que você está sentindo. Essa é uma das minhas maiores preocupações que eu tenho no dia a dia, porque eu sinto muita falta, às vezes, até de colegas que possam nos ajudar nessa missão de entender as mulheres, de poder tomar uma conduta que vai ajudá-las só na parte médica, de medicamento, de doença. Porque o médico pensa muito na doença, mas ele não pensa na pessoa, na pessoa que está ali do outro lado, desabafando, querendo contar tudo que está sentindo, tanto na parte biológica como na parte emocional. Então, não esquece de escolher sempre o médico e tenha uma conexão excelente com vocês. Contem sempre a verdade. Levem todos os exames que vocês tiverem já feitos em relação ao seu problema. Leve algumas medicações ou anotado que vocês estão utilizando. Isso ajuda muito o médico que te ouve a tomar decisões, a te ajudar no seu problema. Eu espero que vocês tenham adorado esse vídeo, que compartilhe com o maior número de pessoas que você vai ajudar muita, mas muita gente. E quero te fazer um convite especial. Claro, além de pedir que você vá se inscrever lá no nosso canal no YouTube, de nos acompanhar no Instagram, hoje eu tenho um convite diferente. Eu comecei uma comunidade lá no Telegram. O que é que é Telegram? Telegram é um tipo de WhatsApp, só que melhor. Se você ainda não tem esse aplicativo, baixa esse aplicativo e procura lá na bio do meu Instagram. Tem um link de se inscrever para você entrar. Você clica lá e já entra no meu canal do Telegram, Saúde da Mulher com o Dr. Michel Palheta. Lá eu estou compartilhando várias informações das suas dúvidas diárias, fazendo várias enquestas e todos esses conteúdos que eu produzo na internet. Vou jogando lá todos os dias para que vá ajudando a um maior número de mulheres e a ideia é que esse canal se torne o maior canal de saúde feminina no Brasil do Telegram. Então está feito o convite, espero que vocês fiquem com Deus, fiquem bem abençoados e até o próximo vídeo. Tchau!